Gente! Beleza! Estamos aqui para jogar estulagas! Bora jogar gente! Se for play, com o jogo, continua! Não desiste jogar, por favor! E se você é nobre, você não instalou o jogo que é muito legal, vai! Dá pra jogar de dois, se encontra no mapa... Gente, o mapa antes que eu percebi, que todo mapa tem cor azul, e eu não posso tentar encostar na cor azul! É muito difícil, se você é pro play, você já sabe que é cor azul! É isso gente! Gente, não se esqueça de explodir o like aí, tá? E deixa um like bastante, tá gente? E se inscreve no canal! É isso aí! Tô gravando gente, pelo celular! Vocês não sabem instalar o... tem a laranja da câmera, que você vai conseguir! É muito fácil gente! Ah, eu tô jogando aqui pelo celular! É tão fácil eu instalar pela pré-história! Nem perigo, nem riqueza! Facinho de instalar! É muito fácil! Aí, ó, tem no 0.39, não sei se você tem... Olha lá o mapa novo, você viu? Tem que ser o flash pra ver também, né? Tem que ser o flash pra ver! Olha lá, ó, não pode encostar na cor azul! Véi, não pode encostar no bichinho azul, né? É que não tem azul, né? Pela minha sorte! Ó, o regozinho aqui é um pouquinho azul, ó! Tô, velho, agora que pode... Nu, velho! Quanto pode, na face? Dez? Não, o tubarão. O que não deu, né? Cara, aqui tubarão! Dizem tubarão, sai não é isso não velho, esse mob não sei se ele é pro play, não vi é pro play um boboide hum, esse que é um mapa novo eu fui inventar moda o block desce já era porque o chão é roxo e a maioria azul vem, vai ser difícil ah, o chão é roxo hum, meu deus ai, eu tenho oi 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 e aí Não, não, quase, deixa eu ver, dá um golpe, não, isso, isso, não, não, é, faltou um cisco, faltou um cisco pra mim gostar, peraí, acho que agora, agora, isso, isso que eu tava querendo, agora, e, 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 e Olha aqui, ó. Bloque 10, tem marelha. Comeu, já perigo. Que palhaçada é essa? Que palhaçada é essa? Que palhaçada é essa? Daí até o inherited. Cabeça é essa? Ben, né, tá bem, né? Ben, né? Não me USDA. Não se entra emvar. Capet... Maurinho, dê?! Tão pra samar? Se a brincadeira fosse azul ainda, olha aqui, olha aqui, tudo azul, tô falando, azul é muito, tem como não, não tem que tá amarelo, né, os dois são impossíveis, acabei de falar. Vamos continuar no azul, vamos continuar no azul. Gente, vai ser muito difícil. Gente, é difícil, não tô brincando, faz essa brincadeira pra você ver, tenta isso, tenta não encostar no amarelo ou no azul, escolha não, melhor no amarelo, porque azul tem milhares, acho que o melhor amarelo. Hum, esqueci o que eu falei, né, eu vou tentar um maço, vou tentar um maço pra mim não gostar. Pera aí. Pera aí, eu vou passar no amarelo. Meu Deus! Pera aí, eu vou passar no amarelo. Pera aí, eu vou passar no amarelo. Muó, véi! Quase, eu fui assim, escritinho. Nuvem Impossível os dois, véi É muito difícil Não tem como Vem Vamos fazer um desafio A gente tem que ganhar uma Eu só tenho 99 Eu vou precisar Sabe de que? Conseguir 100 100, o desafio Uma coroa Uma coroa nesse vídeo pelo menos, né? Gente, uma coroa pelo menos Ó, vamos pegar Essa partida eu tô confiante Não, gente, eu tô confiante Não vale cor Não vale cor, eu tô confiante Agora é a hora de mostrar pra vocês Ó, tá travando Ah, tá travando Ai, meu Deus Tá travando Não sei se aí tá travando Mas o que tá travando? Ô, que nada Daí é boa, véi Aqui tá travando demais Ui, passa Não, véi Que internet Gente, a internet daí tá boa Tá pra ir Vem por aí Tá largado Vocês estão vendo Mas, olha o ping Olha o ping, gente Olha o ping do troço Olha o ping Vem por aí Vem por aí Vem por aí Não, vai ser De boa Isso Ah, é Não, vai ser Não, vai ser Não, vai ser Para mesmo Vai Ah, velho Ô, gente Última partida Que eu vou Última partida E eu vou parar Gente, eu vou parar Última partida Se eu não conseguir Ganhar Eu paro Eu tô te avisando Tô te avisando, gente Eu vou parar Se eu não ganhar uma coroa A partir de agora Essa é a última rodada Se eu errar Eu juro que eu vou parar De gravar esse vídeo Eu não tô aguentando mais Gente Eu consigo Eu sei de ser móbe Eu sei de ser bosta Vou ganhar Eu vou ganhar Lá Eu vou Não, não Tem um segundo Olha o problema Não 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 Baixa 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 Segundo lugar Falei que agora Não tô de brincadeira Falei que agora Não tô de brincadeira Tô confiante Tô confiante Tô confiante Ganhar Ah Ah Soldadinho perdeu Hã? Vamos ver Não, peraí Gente O soldadinho perdeu Vamos ver Não Vei Ele chegou em último Ou chegou em quinto Chegou em Décimo quinto Ou chegou em último Ou chegou em Pelo último Ou chegou em Último Vem Gente Que isso Que laiva Amei É pra última Vai Eu te estresse Eu não te estresse Eu achei que era pra última Poxa vida Não caiu o novo mar Rapaz Não caiu o novo mapa Mas deu pra ver Como é que é ele Né Você que sabe Como é que é ele Né Você já viu Se não tem É Preguntei Como baixar 0.38 Mas no caso É 0.39 Sai ali Vou falar 0.38 Não vai na 0.39 Não O carro que tava lá É bullying Não Sério Não tô de brincadeira O carro que tava Não Eu falei carro Gente do céu Eu falei carro Era pra mim falar Cara Eu tenho o céu Vamos 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 Ficar de olho Fechado Tô Sério De olho Fechado Gente Ah mano Esperte 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 Eu não consegui ver Eu não consegui ver Eu não consegui ver o nome Vem Sai Sai Vem Vem Eu vou ganhar Juro Ai Eu vou precisar fazer burla Tá bugando Tá bugando Tá lagado Não Tava lagado Ah gente Vai ser o meu último partido Tchau gente Tchau gente